Olá, sexto ano! Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Matemática 2 comigo, o professor Humberto. Na aula de hoje, nós faremos uma revisão sobre os conteúdos de Matemática 2 para a nossa avaliação que está chegando. E na nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar um pouco a questão da localização, que é exatamente um dos conteúdos de Matemática 2 que nós estudamos aí no nosso módulo. Para a movimentação, para o estudo da movimentação, nós podemos trabalhar aí com mapas, podemos trabalhar com malha quadriculada, com plano cartesiano, enfim, todo o suporte que nós tivermos aí para identificar com precisão uma localização de um ponto no plano. Então, eu coloquei aqui algumas questões para a gente dar uma olhada, né? Exatamente a respeito dessa localização num plano. Então, vamos iniciar aí com a nossa primeira questão. Observe os desenhos na malha quadriculada abaixo. O nosso suporte, nesse momento, será a malha quadriculada. Observe que ela está orientada em dois sentidos, na horizontal e na vertical. Na horizontal, que é a linha, ela está identificada por números. E na vertical, ela está identificada por letras, né? Cada quadradinho desse terá uma localização diferente de acordo com os valores que nós temos aqui, tá? E aí, algumas figuras situadas nessa malha quadriculada, cada um com sua localização específica. O desenho que está localizado na posição 5P. Nós temos aqui o que se chama de par ordenado, tá? A localização vai se dar exatamente com a determinação desses pares ordenados. O primeiro valor vai pertencer à horizontal, à linha. E o segundo valor vai pertencer à vertical. Então, nesse caso, 5P é 5 na horizontal e P na vertical, tá? Então, eu traço aqui uma paralela à vertical e eu traço aqui uma paralela à horizontal. Onde esses dois valores se encontrarem é exatamente o objeto que nós estamos querendo localizar, tá bom? Então, o desenho que está na posição 5P é exatamente esse Czinho. Parece um C aí, né? A letra C, tá? Então, a resposta correta é o próprio item C. Tá ok, turminha? Vamos à nossa próxima questão. Ivo está interessado em descobrir quais dos amigos mora mais próximo dele. Localizou sua casa e marcou com o seu nome. Aqui a casa do Ivo. Localizou também a casa dos seus 4 amigos. Ana, Lara, Jonas e João. E marcou com o nome de cada um. Quem mora mais próximo do Ivo, né? Depois que o Ivo construiu aí uma espécie de mapa da rua dele, ficou mais fácil saber a localização da casa dos amigos, né? E aquele amigo que se encontra no quarteirão mais próximo, né? Que fica mais próximo à casa do Ivo, é exatamente o Jonas. Ele está a um quarteirão de distância, né? Enquanto a Ana aí se encontra ainda do outro lado, tem algo aqui parecendo ser uma praça ou alguma coisa assim. O João e a Lara já se encontram mais afastados, tá, turma? Então, mais próximo aí do Ivo, é exatamente o Jonas. Resposta correta é o item C. Vamos agora à terceira questão. Renata arrumou seus blocos geométricos, como mostra a figura abaixo. A Renata aí montou vários blocos com quadrados, triângulos, círculos, pentágonos, tá? E colocou aí tudo em blocos, né? Identificou os blocos. Observe que ela inverteu aí a maneira com que ela sinalizou a linha e a coluna, né? Ela já sinalizou a linha com letras e sinalizou a coluna com números, tá bom? Lembrando que isso pode acontecer. Não é regra ser letra para um e número para outro, tá? Qual é a peça que está na posição S3? Bom, S corresponde à linha e 3 corresponde à coluna. Então, onde essas duas marcações se encontrarem, é exatamente o objeto que eu quero localizar, tá bom? Então, S3 corresponde ao círculo. Então, a resposta correta aí é o item A. Na quarta questão, observe abaixo a representação da sala de reuniões da escola de Mateus. Aqui é a entrada da sala. Nós temos aí várias filas de cadeiras, né? Nós temos aqui o lado A e o lado B. Parecido com o nosso salão, né, turma? Então, o pai de Mateus sempre gosta de sentar na última fila de poltronas que ficam no lado direito de quem entra na sala, tá? Logo, ele prefere sentar em uma poltrona que fica na fila. Bom, vamos lá. O pai de Mateus sempre gosta de sentar na última fila. Se a entrada é aqui, a última fila, então, é a fila 4. Ok? E ele fica no lado direito de quem entra na sala. Então, de quem entra no lado direito é o lado B, tá bom? Então, se ele gosta da última fila, né, e na poltrona que fica na fila, Então, ele vai escolher qual poltrona? Ele vai escolher a poltrona 4, a fila 4, do lado B, tá? Porque ele se senta à direita, no caso da entrada, e na última fila, tá bom? Então, fila 4 do lado B. Resposta correta é o item D, tá ok? Olha como é uma questão de localização no espaço, né, turma? Exatamente o objetivo da nossa aula de hoje. Na próxima questão, no jogo de xadrez, utiliza-se um tabuleiro composto por 8 colunas e 8 linhas. Um tabuleiro 8 por 8. A figura abaixo representa um tabuleiro nesse jogo, Onde as colunas estão localizadas, classificadas de F a M. Aqui, ó. F, G, H, I, J, K, L, M. E as linhas de 1 a 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E algumas peças aí espalhadas no tabuleiro, né? Para quem não conhece, nós temos aí o cavalo, nós temos rei, rainha, torre, peão e bispo. Tá? A pergunta é qual é a posição do cavalo, que é essa peçazinha aqui, nesse tabuleiro. Bom, olhando para o cavalo, né? Primeiro nós vamos observar aqui, essa classificação, no caso é H, ele se encontra na coluna H e se encontra na linha 6. Tá? Então, a posição dele é H6. Resposta correta é o item C. Interessante que tem alguns jogadores, né? Que, ao jogar, utilizam exatamente essas orientações para fazer suas jogadas. Tá certo? Na última questão da nossa revisão, nós temos o seguinte. A figura abaixo representa o mapa de um bairro, em que cada quadrado representa um quarteirão, cuja distância entre duas esquinas é de 100 metros. Então, a distância aqui entre duas esquinas de cada quarteirão é 100 metros. E aqui, uma orientação para a gente, né? Norte, Sul, Leste, Oeste. Uma pessoa saiu da esquina indicada pelo ponto P e percorreu o seguinte percurso. Vamos lá. Vamos aqui determinar o percurso dessa pessoa. Ela sai e ela parte do ponto P. Caminha 300 metros na direção Sul. Se cada quarteirão é 100 metros, então quer dizer que ela caminhou três tracinhos desses na direção Sul. Então, um, dois, três. Depois caminhou 200 metros na direção Leste. Parou bem aqui. 200 metros na direção Leste. 100, 200. Parou aqui entre o R e o Q. Tá? E finalmente caminhou 100 metros na direção Sul. Então, aqui, mais 100 metros na direção Sul. Ao final desse percurso, essa pessoa chegou na esquina indicada pela letra Q. Então, a resposta correta é o item A. Tá bom, turma? Marcelo costuma correr 12 quilômetros ao redor do quarteirão retangular RSTU. O Marcelo gosta de correr ao redor desse quarteirão. Que tem 250 metros de comprimento e 150 metros de largura, representado na figura abaixo. Ele inicia a corrida sempre no ponto P, situado a 150 metros do vértice R, correndo no sentido horário, como mostra a figura. Em qual dos lados do quarteirão o Marcelo completa a corrida de 12 quilômetros? Primeiro, vamos fazer o seguinte. Vamos determinar quanto é que vale uma volta completa nesse quarteirão. Se o Marcelo sair do ponto P e retornar o ponto P, ele percorreu quantos metros? Bom, já que o quarteirão tem 250 metros de comprimento, 250 mais 250 dá 500. E 150 aqui de largura, 150 mais 150 dá 300. 500 mais 300 dá 800 metros, tá? Isso quer dizer que uma volta completa nesse quarteirão dá 800 metros. Ele quer percorrer um total de 12 quilômetros. Professor, um quilômetro são mil metros. Então, 12 quilômetros corresponde a 12 mil metros, tá? A pergunta é, quantas vezes o 800 cabe nos 12 mil? Já que uma volta são 800 metros. Pra saber quantas voltas o Marcelo vai dar ao redor desse quarteirão. Pra saber disso, quantas vezes uma quantidade cabe dentro da outra, isso é a ideia de divisão, turma. Então, vou dividir os 12 quilômetros que ele quer percorrer, que são 12 mil metros, dividido por uma volta, que é 800 metros. Lembrando que as duas têm que estar na mesma unidade. 12 mil dividido por 800, você cancela dois zeros daqui com dois zeros daqui, sobra 120 dividido por 8. E 120 dividido por 8, turma, dá 15. Fechado, tá? Isso quer dizer que o Marcelo dá 15 voltas completas. Começa no ponto P, dá 15 voltas e para no ponto P. Novamente. Ele parece que escolheu o ponto certo, né? Em qual dos lados do quarteirão o Marcelo completa a corrida de 12 quilômetros? Se ele para no ponto P, então ele se encontra no lado RS do quarteirão, tá? Então, a resposta correta aí é o item A. Essa questão é uma questãozinha bem bacana, relacionada também à localização, tá bom? Então, essa foi a nossa revisão, turma. Um abraço para vocês e estudem para a nossa prova, tá?